O Plano Nacional de Alfabetização tem pela frente o desafio de alterar uma dura realidade. Quase metade das crianças brasileiras chegam ao terceiro ano do ensino fundamental sem saber ler. Hoje o Ministério da Educação divulgou um guia sobre como o plano deve funcionar na prática. A Política Nacional de Alfabetização foi criada em abril passado por decreto presidencial com a intenção de melhorar os indicadores do ensino e aprendizagem no país. E nesta quinta-feira o Ministro da Educação apresentou um caderno que explica as diretrizes e os objetivos da Política Nacional de Alfabetização, um guia explicativo com 54 páginas que apresentam relatórios científicos internacionais de países que aumentaram seus indicadores educacionais priorizando a educação básica. O Brasil tem exemplos de sucesso. Qual o problema? O problema é que na média a gente está numa posição absolutamente inaceitável. Vamos, com a colaboração dos estados e municípios, inserir o Brasil no rol de países que adotaram as evidências científicas como base de suas políticas educacionais. A cartilha traz orientações para prefeitos e governadores implementarem o Plano Nacional levando em consideração não só os papéis do professor e do aluno, mas também da importância da família no processo de alfabetização da criança. Toda família que lê, que tem uma biblioteca em casa, um livro infantil, que pega a biblioteca da escola é fundamental. O pai que lê, o aluno lê. O pai que lê, o aluno 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 lê.